Música Boa noite, Nilo, obrigado pela palavrinha Então, como é que foi de viagem? Tudo bem? Viagem curtinha, né? E o ânimo aí pra essa partida? Tudo bem, viagem tranquila, voo fretado no horário que a gente sabia que ia sair, depois de um bom treino lá. A gente tá muito preparado, muito focado, sabe do caráter decisivo desse jogo e a gente espera estar muito preparado na quinta. O ônimo vai ser muito decidido, ou pode ser muito decidido na bola aérea, foi assim que o Olímpia decidiu a classificação na fase anterior. Então, requer uma atenção especial pra vocês, defensores, também, né, Nilo? Claro, a gente sabe que eles apostam muito nisso, né, foi assim na fase anterior, como você falou, eles têm bons cabeceadores e a gente tem que estar atento a todas as armas que eles têm e a bola aérea é uma delas. Claro que não é um cenário que vocês esperam pro jogo de quinta-feira, mas sobre a possibilidade de pênalti, vocês chegaram a treinar isso, trabalham com essa possibilidade, como é que vocês imaginam? Já trabalharam, treinaram um pênalti, por exemplo? Claro, a gente treinou, tem treinado, né, vamos treinar mais amanhã, a gente tem que se preparar pra tudo, a gente tem muita humildade, sabe que vai enfrentar um grande time e a gente tem que estar preparado pra todas as situações. Nilo, sem entregar muito com a estratégia, mas a gente viu um Fluminense no jogo de ida, muito ofensivo, o Diniz colocou o John Kennedy no ataque, enfim, pareceu um time que queria pressionar mesmo o adversário. Aqui você já tem uma vantagem, então, sem entregar muito da estratégia do jogo, o Diniz falou alguma coisa já com vocês sobre essa questão que você falou da bola aérea, de não deixar cruzar, de pressionar os caras na frente. O objetivo é sair daqui classificado, seja qual for a maneira mesmo. O nosso time tem uma característica muito pronta, muito clara de jogar, a gente dificilmente tenta sair daquilo que a gente sabe fazer de melhor, variando de acordo com o adversário. A conversa foi pra que a gente esteja ciente dos perigos do Olimpia, claro, que a gente se prepare pra tudo que eles podem nos surpreender, mas sabendo que nós somos fortes da maneira que a gente joga e que a gente tem que estar 100% focado em ser o nosso melhor, o melhor Fluminense que a gente tem demonstrado durante o ano. E antes do voo, que foi tudo tranquilo e tudo mais, mas também vocês tiveram uma recepção da torcida por ali, né? Como é que levar isso pra campo, que também vai ser um estádio lotado, com torcida, no caso, contra, em sua maioria, como levar isso pra quinta-feira também? Isso com certeza mexe com a gente, né? Ter o apoio da nossa torcida é fundamental. A gente sabe que eles confiam no nosso time e a gente tem usado isso como combustível. Eles podem ter certeza, todos os torcedores, que no momento que a gente entrar em campo, a gente vai estar ciente que estamos representando eles e vamos fazer o nosso melhor, com certeza. Nino, uma pergunta que o pessoal já colocou aí, mas uma coisa importante. Você tem noção da expectativa da torcida do Fluminense em relação a esse título, em relação a essa final do Maracanã pra estar junto? O time tem essa noção exata da importância disso? Porque o Fluminense chegou num momento agora que não dá pra andar pra trás. Você, o time tá extremamente focado pra dar a vida dentro de campo, Nino. Com certeza, esse é um sonho que a gente não nutre só agora. Desde que eu cheguei no Fluminense eu sabia que o maior sonho do clube é esse. Nós fomos crescendo desde quando eu cheguei aqui. E a gente sabe que esse é um momento muito especial, né? Por, além de tudo, a final ser no Maracanã. Todo mundo sonha com esse momento. A gente sabe que ainda tem passos importantes pra chegar até lá. E a gente espera dar espaço na quinta, né? Todo mundo sabe do desejo do torcedor. É um desejo nosso também e um sonho de todos. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL